Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, um testando com você, a máscara Sambalaço da Lola Cosmetics. Essa máscara aqui, ela vem 100 gramas, é liberada no pool, vegana, tá? E ela entra aí na etapa de hidronutrição. Ela tem uma composição, gente, riquíssima em olhos e também tem agentes aí na composição que são hidratantes, tá bom? Essa máscara, ela vem prometendo alguns pontos. Ela promete brilho e regeneração, tá? Então ela fala o seguinte, fórmula de alto desempenho, rica em olhos, que proporciona hidratação e condicionamento ao mesmo tempo e que melhora significativamente a textura, elasticidade e brilho dos cabelos. Então ela vem falando isso, aqui no modo de uso, ela fala que ela consegue entregar um resultado em 5 minutos. E vamos falar da textura e aplicação. Durante a aplicação foi muito tranquila, apliquei no meu cabelo úmido, separei ele ao meio e apliquei uma boa quantidade de ambos os lados, né? Vem aí enluvando bem o meu cabelo e deixei agir por 5 minutos. A consistência dessa máscara, né? A textura dela é uma máscara que tem uma consistência bem ok, então ela tem uma consistência um pouco mais firme. Não é aquela máscara super, super densa, sabe? Aquela realmente que ela é bem, bem durinha. Ela tem uma textura bem lisa e também ela tem uma textura um pouco mais oleosa. Enquanto você aplica no seu cabelo, você sente que ela tem sim essa pegada um pouco mais de óleo. Durante a aplicação, eu senti que ela deslizou super bem no meu cabelo. Não senti dificuldade alguma, tá? Ela não faz aquela espuma branca que algumas máscaras, quando a gente vai enluvando, às vezes costumam fazer, não. Então assim que você aplica, você já sente que ela deu ali uma boa sentada. Ela não acumula tanto no cabelo, eu senti isso. Então ela tem uma fácil absorção pelo fio, não achei difícil. O meu cabelo conseguiu absorver ela super bem. Ela ajudou bastante a desembaraçar o meu cabelo. Então assim que eu apliquei na mecha, fui luvando, não senti dificuldade dela deslizar no fio. Eu sinto muito que isso tem a ver muito com os olhos que tem na composição dela, porque ela tem uma quantidade de olhos bem grande, né? Bastante coisa, extratos ali de vegetais e coisas assim. Ela também tem uma pegada um pouco mais nessa vibe. Então eu gostei muito da aplicação dela, achei muito fácil. Em relação ao cheiro dessa máscara, essa máscara, gente, ela tem um cheiro que meio adocicado. Ela me lembra um pouco danoninho ou algo de morango, alguma pegada assim. E eu gosto muito do cheiro dela. Eu vi algumas resenhas e algumas pessoas falando que o cheiro dela era forte. E eu particularmente não acho o cheiro dela forte, acho um cheiro bem gostoso. Mas caso você não goste de cheiros mais doces, provavelmente pode ser que você não goste do cheiro. Durante essa aplicação que eu mostrei aí pra vocês, eu deixei 5 minutos no meu cabelo. Gente, em 5 minutos você consegue sim sentir um efeito no seu cabelo, tá? Eu achei bem legal, porque assim que eu tirei ela do cabelo, eu já senti o meu cabelo bem macio. É aquele cabelo que você sente que ele tá bem selado. Fiz o teste em 10 minutos e achei que o cabelo sim, ele consegue ter esse mesmo resultado. De um cabelo macio, algo realmente mais instantâneo. Só que no resultado depois de seco, eu senti que ela deu uma pesada muito maior. O resultado que ela entrega pro seu cabelo depois de seco. Eu fiz a aplicação hoje, então hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, o resultado dessa aplicação que eu mostrei pra vocês em vídeo. O meu cabelo, gente, ele tá bem soltinho. Ele tá com um toque muito, muito, muito macio. E uma coisa que eu senti foi que ela consegue selar bem o cabelo. Então eu peguei bem o fio assim, ó, e você sente que o fio, né, o cabelo, ó, os cachinhos, eles estão bem selados, tá? Até as minhas pontas, que muitos, alguns produtos não conseguem selar muito bem. Mas como ela tem essa pegada mais hidronutritiva, é bem rica em óleos, então eu já esperava que ela conseguisse dar uma boa selada no meu cabelo. Lembrando que essa não é a primeira vez que eu tô usando, tá? Já utilizei três vezes, então eu já sabia que ela entregava esse resultado. É, realmente eu quis mostrar pra vocês o resultado da aplicação de hoje, pra vocês verem o que eu falo em relação a produtos que tem óleo num cabelo igual o meu, e que tem uma porosidade voltada mais alta. Então ela consegue, ó, deixar o fio super selado, ó, tá vendo? Então o cachinho realmente, as pontas estão super seladas, não tá aquelas pontas assim, então ela conseguiu deixar ele ali bem alinhado, gostei bastante disso. Em relação a ela entregar brilho, sim, ela deixa o cabelo muito brilhoso. A questão é que ela dá uma pesada no cabelo, então o cabelo tá mais alinhado, e por ele estar mais alinhado, ele acaba tendo menos volume. Eu não usei condicionador em nenhuma das vezes que eu fiz o teste com ela, porque realmente ela vem prometendo um condicionamento do fio, então eu queria ver se ela realmente entregava isso por si só, sem a gente precisar usar condicionador, porque é uma promessa que ela vem trazendo. E sim, ela consegue entregar isso, tá? Ela é bem ok em relação a isso. Até nessa parte minha mais aqui, ó, mais porosa, que é essa parte de trás das minhas pontas, são as partes mais porosas do meu fio. Ela conseguiu alinhar bem, tá? Então até a ponta aqui, ó, vocês vão perceber que essa parte minha é um pouquinho mais fina também, mas ela já conseguiu dar uma boa alinhada no fio. Ó, vocês vão ver que a pontinha, ela não tá aquela pontinha que fica super assim, que geralmente ela fica um pouco mais, como que eu vou dizer pra vocês, farofada. Ele tá bem assim, ó, tá vendo? Tá bem bonitinho, tá definido, conseguiu selar bem. Como ela disse aqui na embalagem, ela fala que você pode usar de uma a duas vezes por semana. Só que assim, gente, tudo também depende de como tá o seu cabelo. No meu caso, se eu fizer uma reaplicação na próxima lavagem, ela vai dar uma pesada bastante legal. Então ela tem um resultado que é um resultado um pouco mais prolongado. Hoje mesmo, o resultado que eu sinto nela é bem de nutrição mesmo, que deixa esse efeito mais brilhoso, um cabelo mais alinhado, dá uma pesada no meu cabelo. Na próxima lavagem, eu já começo a sentir um pouco mais daquela hidratação no fio, mas o cabelo acaba não ficando com aquele efeito nuvem. Eu sinto que até três lavagens eu consigo ainda sentir o resultado dela no meu cabelo. E sim, gente, essa parte do meu cabelo, que são as pontas, que ficam um pouco mais ásperas, e até essa parte de trás aqui, ela conseguiu deixar bem, bem macio mesmo. Realmente tô sentindo que o cabelo não tá com aquele aspecto diáspero. Ela é uma máscara que custa, em média, R$17,90. É uma máscara da Lola. Ela não é muito grande, dá ali umas três, quatro aplicações. Isso também depende do tamanho do seu cabelo. Como ela cumpre o que ela promete, caso você queira experimentar, acho que pode valer a pena, mas se você não gosta tanto de hidronutrição, ou você não gosta mais de uma pegada mais nutritiva no seu fio, pode ser que você não vá gostar tanto do resultado dela, porque ela dá uma pesada no cabelo. Mas é uma etapa que eu gosto muito, e até em outras marcas, não só da Lola, eu procuro esse tipo de tratamento. Então, esse aqui é o resultado que eu tive com essa máscara, que é a Sambalaço, da Lola Cosméticos. Eu espero aí que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. E também não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo. Não deixa de me contar aqui embaixo se você já testou a máscara Sambalaço. O que você achou do resultado? Você gostou? É o efeito que você gosta ou não é? Qual é a sua etapa favorita? Conta aqui pra mim nos comentários. E não deixa também de falar aqui embaixo qual é a sua máscara favorita do momento, tá bom? Então é isso, meus amores. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!